Sei que um dia perderei as chaves do meu coração, por isso faço cópias e deixo com os meus amigos. Quer poesia datilografada e no Instagram? Tem! Quer perfil dedicado à Tropicália? Também tem! Metrópolis está sob encomenda! Lembra dos castelos de areia? Aqueles na beirada do mundo, que cantavam bonitas canções de finitude e ensinaram a beleza do momento. Isaac, como é que você e a poesia se encontraram? Bom, eu, na verdade, eu sou de São Paulo aqui, mas eu mudei para o interior de Minas, uma cidadezinha chamada Leopoldina, que meu pai é pastor e tal, então eu vivia mudando de cidade, e lá só tinha duas coisas para fazer. Ou era ir para o conservatório musical, ou ir para a biblioteca ler. E aí eu comecei a ler, e lá eu comecei a me interessar por poesia, principalmente por conta de uma bibliotecária que sempre me sugeria livros, né? E quando eu precisei me expressar, achei que foi natural ir para esse lado, assim. Eu comecei a escrever em caderninhos, né? E aí eu decidi criar uma página no Facebook com o intuito de ter tudo no lugar só, assim, não planejei nada. E aí eu fui para o Instagram, porque eu sempre gostei muito de fotografia também. Foi muito estranho, assim, porque um dia eu tinha, sei lá, 200 seguidores, outro dia eu tinha 10 mil, assim, eu não sei o que aconteceu, né? E o que que inspira você? Domingo é sempre de casa cheia, de gente ou de saudade. Olha, hoje em dia, o que eu procuro fazer é pegar uma coisa dentro do cotidiano, buscar alguma coisa, assim, algum deslumbramento. Coisas como família, amor, tristeza, tudo... Toda essa coisa... Solidão. Tudo isso que nos conecta. E essa máquina, escrever o Olivetti? É, isso daí, é uma relíquia. Eu tenho muita dificuldade de concentração. Às vezes, quando eu tento escrever no computador, eu acabo perdido num vídeo de alguma máquina cortando alguma coisa. Abrir mil janelas ali. E a máquina, ela só faz isso, né? Ela só escreve. Um país como o Brasil, onde poucas pessoas leem, mesmo, livros, né? E a poesia tá mais à margem ainda do que a literatura. Você ter um milhão de seguidores é uma coisa digna de nota, assim. Querendo ou não, é um mérito, porque depois as pessoas começaram a ler, começaram a vir e continuam lá, não foram embora. E fico muito feliz, assim. E hoje você vive exclusivamente com o seu dia de trabalho. Exatamente, eu vi isso desde 2016, mais ou menos. Isso é um privilégio. Sim. Sente na areia da sua lembrança favorita. Olhe para o horizonte, por trás dos altos prédios. O mar sempre alcança os seus. Ele é um céu que quis ser perto. Por isso, todo mergulho é voo. Como é que surgiu a ideia de fazer essa página, a Tropicália é viva? Essa ideia, ela nasce no ano de 2017, quando a Tropicália tava fazendo 50 anos. Muitas vozes nascem a partir da Tropicália e, hoje em dia, vários artistas da chamada nova MPB, né? Se consideram frutos da Tropicália, filhos da Tropicália, netos da Tropicália. O nome Tropicália viva diz exatamente isso, que a Tropicália não morreu lá nos anos 60, 70. Que ela tá viva até hoje. Essa é a ideia, não é? É uma Tropicália viva de ter um movimento vivo, mas também um viva de viva, viva a Tropicália. Na sua página, Tropicália viva, tem quantos posts? Uns 2 mil? 3 mil. É uma pesquisa diária. Todos os dias. Até, às vezes, tem um dia ou outro, eu não posto, mas eu tô sempre pesquisando, né? Eu faço a página sozinho, entre aspas, porque muita gente me manda, olha esse material que eu tenho. Tem muitos vídeos da Rita Lee. A Rita Lee gera uma identificação com a juventude impressionante. Os jovens amam a Rita Lee. A minha intenção é gerar o interesse. E a Rita Lee é a padroeira do interesse. Menino Deus, um corpo azul dourado. O Caetano segue você, né? Segue a página. Segue. O Caetano, o Gil, a Gal se guia. O programa Metrópolis acabou, mas se você quiser mais conteúdos, a gente se encontra nas nossas redes sociais. Até lá! Informação, entretenimento e cultura. Você está no lugar certo. Metrópolis Programa. Segue a gente para ficar por dentro de tudo que rola por aqui. Eu tô te esperando. Tchau, tchau, tchau.